Fala, povão! Deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui. Muito bem! E que comece o vídeo onde vamos estrear o Esquadrão da Morte. Bem, primeiro deixa eu colocar o jogo em primeiro plano, né? Aí eu posso controlar. Vamos às explicações, aos detalhes. As especialidades dos personagens estão aqui. Aqui o treinamento tá desligado pros personagens ficarem com força total. Beleza, isso aqui só é ativado na hora de fazer o farm, né? Os personagens que estão fora da luta estão com o modo treinamento ativado. Volta aqui, ó. Deixa eu ver. Customização. A customização eu usei ela pra misturar. Ah, vocês lembram daquela espada que vocês me deram a dica de pegar? Aquela espada que é alguma coisa mortal. Eu esqueci o nome. Lâmina mortal, alguma coisa do tipo, né? Eu misturei ela com umas pedras, uma pedra específica, e transformei ela numa outra espada. E essa outra espada também foi misturada com o Mithril. Agora eu lembrei. Com o Mithril. Você mistura aquela espada com o Mithril e depois o resultado você mistura também com o Mithril. E você forja a Eterna. Coincidência esse nome, né? A Eterna, ela é uma espada que não é a mais poderosa do jogo, mas ela é tipo a Cygrin do Castlevania Sinfonia da Noite. Ela não é a espada mais forte do jogo, mas pela quantidade de acertos ela se torna mais forte. Ela faz um hit. Ah, detalhe. Essa espada é mais forte do que a que eu tava usando antes. Só que cada hit que ela acerta no inimigo, ela solta umas faíscas, umas estrelas, que causam dano adicional. Deixa eu olhar aqui de novo. Sim. Tá ali na descrição, né? Que o ataque dela causa ataques adicionais. Esses ataques adicionais, se eu não te ver enganado... Olha lá, tem 1.600 de força. E dá pra você fazer essa espada lá depois de terminar os eventos do Coliseu. Ou seja, é uma espada totalmente quebrada e que pode ser adquirida bem cedo, não tem? Cada hit que ela solta a mais deve causar uns 30, 20 ou 30% do dano total. Só que são muitos. E a cada hit que o Cláudio acerta, é uma devastação. É muito HP sendo arrancado. Muito bem. Melhorar. Cadê? Pode vir aqui, ó. Iluminação. Isso aqui é outra coisa que eu ativei. Ele vai sacrificar 60% do seu ganho de dinheiro pra aumentar o seu ganho de PA e SP em 60%. Isso é ótimo pra você que não tá precisando comprar nenhum item e quer aumentar os pontos de habilidade bem rápido, não tem? Outra coisa que eu ativei. Escotismo. Escotismo. Pode deixar desligado. Deixa eu ver. Lembrar aqui. Ferreiro. Ferreiro. O ferreiro seria necessário pra fazer uma armadura, que eu vou mostrar pra vocês, mas eu não usei. Não usei. Escolta. Escolta. É, o escolta eu deixei ele desligado pra eu conseguir farmar. Pra assim os personagens não ficarem matando os inimigos, né? E agora vamos aqui a parte essencial. O... O Cláudio. O Cláudio. A agoria do bastão. E... O nosso amigo dos dragões. O Arston. E a Welch, né? E acabou... Ela é praticamente a mascote do jogo. Os três estão usando a armadura sangrenta. A armadura sangrenta, ela vai arrancando vida do portador dela durante a luta. E é rápido, tá? Você vai ter 10 a 15 segundos só de gameplay e aí o seu personagem vai morrer. Só que enquanto ele tá tendo a vida sugada pela armadura, nenhum ataque inimigo vai causar dano nele. Ele é invencível, como tá na descrição aí. Enquanto ele estiver usando essa armadura. Então, sim. Podemos enfrentar qualquer inimigo do jogo. E... A Rena não é compatível com essa armadura, infelizmente. Mas, ela tem a magia da luz sagrada. A luz de fadas. E a magia da luz de fadas recupera quase todo o HP. Então, eu tenho que mandar os meus companheiros ficarem atacando a máquina. Enquanto eu fico controlando a Rena pra voltar a vida. E aí, meu amigo. O esquadrão da morte tá pronto. Aqui eu coloquei a habilidade pra anular paralisia e tudo mais. Quer saber? Deixa eu ver se tem algum outro acessório melhor aqui. Não? Tem um aqui que aumenta a defesa. Não, não. 15 pontos só não significa nada. Aqui eu coloquei o acelerar o discurso, né? Pra ela invocar a magia mais rápido. MP mais 10%. MP mais 100%, né? Provavelmente com 999 de... Vamos ver se ela vai perder o máximo de MP ali, não? Aumentar a precisão. Ela não tem nada necessariamente melhor, né? É, eu já mexi nisso em off. E aqui o acelerar discurso, mas é level 5, né? Eu não sei se essas habilidades aqui são somadas, tá? Mas, assim, quanto mais rápido ele invoca a magia, mais seguro o grupo fica. Temos o item que faz com que o seu personagem fique apenas com ataques normais. Ele não pode usar magia, mas ele vai ficar 50% mais forte. Eu até pretendi usar isso, mas não vou. Porque do jeito que tá agora, o Claudio já tá forte demais. Então esse vídeo aqui vai ser focado em a gente ir atrás dos... Eu acho que são 4 super-chefes que tem aqui. E vamos matar todos. 3 deles são 200 mil de XP. Como eu já... Como eu já... Deixa eu ver se eu já repus aqui os filmes mágicos. Deixa eu ver. Replicação. É, eu só tenho 4 filmes mágicos, né? Tem um inimigo lá na última etapa que ele causa um status que não deixa ninguém usar magia. Quando ele fez isso, eu tive que me segurar, fugindo de alguns inimigos com a Rena. E até os personagens conseguirem matar esse inimigo, ou quebrar a guarda dele pra ele parar de fazer a magia... Eu tive que usar pelo menos uma recuperação de 60% de HP pra todos. Aí depois eu voltei a usar a magia da Rena, não tem? Então vamos lá. É... Quando a gente for enfrentar o último chefe, eu vou usar o item que previne todos os status negativos pra Rena. Eu acho que os outros personagens não tomam ataque. Eles não tomam status negativos, por causa da armadura sangrenta. Mas a Rena não tem essa proteção, né? Então pra evitar que alguém acabe com ela rápido, também vou usar o item que serve pra ela tomar metade do dano mágico. Então porque o último chefe vai soltar magia na gente toda hora. Então vamos lá. Vamos vencer os superchefes desse mapa. E no pós-game, a gente vai voltar pro mapa anterior e matar os superchefes de lá. Primeiro, troque aqui pra Rena. Note que o HP de todo mundo já tá sendo drenado. É pra só mim ou ele tá vindo pra cima de mim, tá, né? Tá, mas ele desvia o alvo bem rápido. Os itens estão aqui, ó. Peraí, aqui. É na segunda, é na lista que tem o ícone de bomba ali, ó. Reduz o dano mágico recebido em 50%. Ataque mais 50%. Esse aqui é o que torna o personagem incontrolável, né? Eu não sei qual que é o status exato, eu acho que o personagem fica berserker e é perigoso, né? Aqui tem 100% de chance de bloquear doenças de status. E aqui eu aumento 50% o ataque, mas deixa o personagem incapaz de usar artes especiais e simbologias. Mas não tem necessidade de usar isso aí, não. Vamos usar a segunda arte dela aqui. Que aumenta os status de todo mundo. E manda recuperação de vida de novo. É, vocês estão vendo ali que não importa o que o inimigo faça, ele vai arrancar zero. Tomar cuidado que o inimigo pode atacar a Rena. Já vai morrer. Morreu. Eu falei que, eu falei, praticamente esse chefe aqui só durou mais de um minuto porque eu pausei para explicar algumas coisas para vocês, né? E agora conseguimos o anel do rei profundo. Vai ser útil. Cara, pessoal, eu estava conseguindo 2 milhões de XP lá na última fase. Usando... Mas apenas quando vinha o feiticeiro que bloqueava minhas magias. Se viesse ele duas vezes... Cara, eu acho que cada mago, cada grupo de inimigos com o mago que vem lá na última etapa, deve dar 500 mil de XP. É meio chato vencer eles porque desbloqueiam nossas magias, mas... É, alguns segundos só de atraso. Aí acaba dando 2 milhões de XP no total. Qual o item que dobra o XP no final, né? É... Pegamos o anel do rei profundo. Ataque mais 50% e pode ser equipado em qualquer personagem. Vamos colocar aqui no Ashton. Deixa eu ver. O custo de MP são reduzidos em 33%. Ataque mais 30%. Cadê o... Cadê o... Opa! Anel do poder... Não tem como a gente... Aqui. Não tem como a gente equipar... É, ele já tinha um aumento de 30%, né? Por isso que o... Parece que o aumento de força ali não é tão grande, mas... É porque eu teria que desequipar o outro aqui. Vamos ver aqui. Desequipa esse aqui. Como que faz... Remover, tem que apertar o touch do controle de play 5, tá? É isso aqui? Não, isso aqui é o... Corrente do poder que eu estava usando antes. Aqui. Anel do poder... Aqui. Aumenta 50% e é 1.070 de ataque que ele vai receber. Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Eu não sei se tem mais, tá? Eu não sei se tem mais fodões. Eu fiquei... Eu fiquei viajando devagar por aqui para me lembrar onde que cada um deles está. Mas provavelmente eu posso ter deixado alguns fodões sem vencer. Eu acho que os outros dois estão para lá, né? A gente vai dar a volta por aqui? Só para ter certeza? Ele tinha um baú lá onde estava aquele fodão. Eu peguei o baú? Acho que eu peguei, mas... Deixa eu voltar para ter certeza. Ah, peguei sim. Muito bem. Dá uma acelerada aqui que o bicho vai para o outro lado rapidão. O próximo fodão está na região de gelo e por algum motivo ele é o que mais dá XP. Eu falo por algum motivo porque eu não sei. A gente está no nível One Punch Man aqui, cara. Eu não sei calcular mais a força do inimigo. Cadê a cidade de gelo aqui? Ali. Esse foi o primeiro fodão do jogo que eu tentei enfrentar. Aí eu entrei e morri em ser igual ao outro ali, ó. Pelo menos tem dois invisíveis. Tem um peixão gigante aqui, rapaz. Nossa, dessa vez eu joguei a varinha e faz um som diferente. Ih, vou pescar o peixe gigante? Olha, eu pesquei um inimigo. Isso. É, vamos ter que usar a mesma estratégia. Beleza, morreu. Vai que, né? Que estranho, na hora que eu joguei a varinha, fez um som diferente. O que significa que esse som era justamente o som de quando você encontra um superchefe. Tá, tem dois personagens que já estão com o HP perdido, né? Não tem problema. Vamos lá. Esse aqui vai nos obrigar a usar um item a mais, que é o item de aumentar XP. O cartão de experiência. Não, não. Ah, estragou toda a estratégia. Estragou toda a estratégia. Deixa eles morrerem agora. Eu não vi que o bicho estava vindo na minha direção. Vamos ver eles morrendo. Aí, ó. Foi só porque o ursinho veio na direção da Renner. Tentar novamente? Sim, sim. Vocês já tinham visto a tela de Game Over, pessoal? Acho que já, né? Já tinham visto, sim. Não, não tem nada para trocar aqui, não. Opa, peraí. Tem sim. Cadê a cura rápida? Isso, só para dar um tempinho a mais. Vamos embora. Quantos itens de... Quantos itens eu tinha aqui de cartão de... Cartão de experiência? Eu tinha 13 ou 12, não lembro. Cuidado. Se ele não vai vir aqui, ó. Beleza. Ele fica vindo atrás de mim também, né? Não. Está insistindo. Agora o pessoal ataca? Não. Sacanagem, cara. Vamos morrer de novo. Só porque o RNG resolveu me sacanear na hora de gravar o vídeo. Na jogada de preparação, eu ganhei desse urso aí em segundos, cara. Deixa eu aproveitar para ver se há um gasto de... Se houve um gasto do cartão. Ah, não gastou não. Ah, não gastou não. Ele pode até me acertar. Cuidado. Esquece de prestar atenção se esse bicho está vindo para cá, né? Ele é rápido para caramba, velho. Isso, quebraram a guarda dele. Agora pode ficar tranquilo. Por alguns segundos, pelo menos. Nossa, eu estava fazendo um barulho de cadeira de pio, entortando. Barulho estranho. Isso, vai para cima de outro. Tem alguma habilidade que faça os inimigos não virem muito atrás da gente? Não dá para ver muito bem a... A espadada do Claudio, né? Na verdade, dá. Cada vez que vocês verem um enxame de HP sendo arrancado do inimigo, é o Claudio acertando a espadada. Só que eu acho que na jogada de preparação, eu usei o item que aumenta 50% a força do Claudio, então ele matou esse bicho bem mais rápido. Não tem necessidade nenhuma de usar aquilo ali, cara. Nós vamos usar contra o último chefe só para... só para zerar o jogo rápido, não tem? Vocês viram que o bicho deu quase 2 milhões de XP, né? Beleza, quando você... Quando você upa nesse jogo, você recupera toda a energia. Então, matamos o segundo super-chefe. Esse é o mais forte de todos. Pelo que eu vi na jogada de preparação. E aqui, na hora de gravar, né? Dois incidentes fizeram o bicho me matar. E que continue o ataque do esquadrão da Morot. Já segura o L2 no começo da luta para trocar para a Rena. Aumenta os status. E agora manda... E agora manda... Manda voltar a vida. Muito bem. Ih, já vai morrer. Tchau. Aquele ursinho lá era o mais forte mesmo, hein? 240 mil. Manual de formação de defesa. Hum. Eu não prestei atenção nisso na jogada de preparação. Isso aqui é o livro, né? Oh. Mudança astral? É, mas aqui não dá para usar? Onde que a gente usa esse manual? Aqui não é, né? Editor musical. Tá. Deixa eu entrar nessas opções aqui só para... Desaparecer o novo ali. Aqui não dá para a gente saber de quem é a... De quem que é essa mudança astral. O que não é equipável? Você não apareceria ali de quem pode equipar? Ah, beleza. Eu vi que depois que você zera esse jogo, a gente... Onde vocês me falaram, né? Que... Que a gente vai poder acessar o mapa antigo de novo, voltando no tempo. É... Conversando com o NPC. Eu não faço nem ideia de quem seja o NPC. Mas o... Ah, ali, ali. Eu estou até vendo ele. Mas o... Como eu falo? Depois que zera e a gente tem acesso ao mapa antigo, a gente pode entrar novamente em certos lugares do jogo, algumas Dungeons. E dentro dessas Dungeons vão estar os inimigos mais fortes. E pelo que eu vi, o inimigo mais forte do jogo vai estar no Coliseu. Vamos embora. Vamos tentar matar todos, né? Temos que pegar Pokémon. Esse inimigo aqui é uma garota centauro. Olha só. Está vindo atrás de mim. Sacanagem. Ela... Ela usa teleporte. Se ela aparecer em cima de mim aqui, tem que torcer para eu sobreviver. Olha. Está perto de mim aqui. Cada espadada que o Claudio solta, meu amigo. É uma devastação no HP. E tonteou ela. Temos que usar a Rena só para manter os outros vivos. E aí eles fazem o estrago. Ela se jogou dentro do... Dentro do estrago. Ih, agora vai perder vida para caramba. Tchau. Eu não vou entrar no monstruário, porque se eu entrar lá agora, trava o jogo, né? Muito bem. Pegamos um equipamento novo. É um... É um capacete. Hum... Para ele... Para ele até é bom. Qual que é o nome do equipamento? Capacete da alma. Deixa eu ver aqui o Ashton. Eu vou com essa equipe aqui para cima do último chefe. Já vai estar bom. É só... Na verdade, é só você transferir a armadura sangrenta para o personagem que você quer. Só que... Eu vou deixar essa equipe que eu estou agora, porque são personagens mais focados em ataque físico. Eu não gosto muito de personagens que ficam interrompendo o jogo com invocação toda hora, não tem? Ele está usando o capacete de aço. É esse último aqui? Ele não tem nenhum status. Eu sei que tem... Tem umas armaduras, pessoal, que elas têm o mesmo efeito da armadura... Elas têm, como fala, um... Eu acho que são capacetes, acessórios, que têm o mesmo efeito da armadura sangrenta. Eles vão drenando, só que... Também tem uns equipamentos que servem para drenar o seu MP durante a luta e te deixam invencível. Obviamente não serve, né? Vamos ver se eu coloquei aqui, peraí. É máximo de MP, discurso, né? MP, acelera o discurso. Cara, tem um... Tem um acessório... Eu acho que não sei se é um acessório... Eu já estou com o acelerador aqui, nível 7, né? Deixa eu ver. Tem um acessório que ele converte... Ele converte o dano mágico em MP. O que ajudaria a rena a ficar recuperando MP durante a luta, não tem? Sem você que parar... Pra... Aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Converte 10% do dano mágico recebido em MP. Eu vou ver se eu consigo fazer o upgrade desse acessório e manter o status dele, não tem? Porque a rena é o único personagem que vai tomar dano no último chefe. Porque o último chefe solta ataque diária. E quando isso acontecer, eu vou... Assim, a gente vai estar voltando vida o tempo todo, né? Mas... Pelo menos os pontos de magia dela vão ser recuperados pelos próprios ataques do chefão. Mas por enquanto, deixa eu ser equipado. Onde está a nossa montaria? Vamos voltar lá pra cidade agora. Repou alguns itens. E vamos voltar lá pra última dúzia. Eu vou andar até a porta do último chefe, tá? Provavelmente o lugar onde a gente salvou o vídeo anterior é a porta do último chefe. Deixa eu voltar aqui rapidinho. E se é o modo privado? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não? Então tá bom. O pessoal não teve nem tempo de passear. Eu já chamo eles de volta. Cara, eu tava vendo um vídeo esses dias no YouTube sobre... Conheça a franquia Star Wars. Um vídeo brasileiro. Mostrando todos os jogos do primeiro. Os seus remakes. Aí depois o 2 e os seus remakes. Aqui no caso, o 2 ele foi portado... Ele foi portado do Play 1 pro... Pra esse aqui que a gente tá vendo, né? Agora o 1 foi... Ele teve um remake pra PSP. E depois o... O remake de PSP recebeu um remaster, né? E eu só não joguei... Eu só não joguei esse primeiro. Porque ele não tem nenhuma linguagem que eu entendo. Se tivesse um espanhol ali já tava bom. Deixa eu ver aqui o que a gente pode repor. Nesses itens aqui eu não vou nem usar. Revive um aliado caído com 60% do HP. Opa, não. É 86% de chance? Vamos... Ih, beleza. Beleza. Deu certo. Revive um aliado com 100% de chance. Muito bem. 100% de HP, né? Recupera 60% de HP de todo mundo. Muito bem. 70% de HP ou MP que eu li errado da outra vez. Eu não tava sabendo qual que era o problema. Eu tentei voltar à vida com esse item e voltava MP. E se eu precisar de MP e voltar à vida? Entende a palhaçada? Recupera toda a vida. 30% de HP de todo mundo. Cadê os itens com ícone de bomba? Aqui. Cartão de experiência. Muito bem. Tá, já que eu tô sem filme mágico, né? Deixa eu repor aqui. Na vida real, esse vendedor já tava me cobrando mais caro. Ele ia perceber que eu tô comprando demais esse item. Cadê o cartão de XP? Será que vai estar lá no final da lista? Deixa eu ver. Essa aqui já tem vintão. 100% de chance de bloquear status. Um falhou. Não tem problema. Ataque. Incapaz de usar artes. É, esse aqui que eu vou usar pro... Pro Claudio, então. 13. Dá pra fazer mais quantos? Dezesseis. E tem o item de... Tem o item de proteção pra status negativos, né? Replicação. Itens bomba. Deixa dezenove, tá bom. Velocidade de movimento mais 100% pra todos os personagens. Isso é bom também, hein? Velocidade de movimento mais 25. Ah tá, esse aqui eu já tinha feito. Cara, só pela cor desse tubo, já dá pra imaginar que seu personagem vai ficar berserker, né? Se ele atacasse só o inimigo, seria bom. Mas se ele começar a correr pra cima de mim. Tá bom, tá bom. Já multiplicamos tudo que precisava. Já tá... Vamos embora. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui, mas no próximo eu vou estar lá no save, aonde a gente... Aonde a gente ficou da última vez. Não sei se já vai ser o último chefe direto, mas... Seja lá quem for, meu amigo, é só eu prestar atenção na estratégia com cuidado. E a luta vai ser até tranquila. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link tá aí na descrição. Quem curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.